Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Hoje vamos falar do amarelo, que é uma cor que faz parte da moda dopamina, porque é uma cor alegre, uma cor vibrante, uma cor quente. E aí bate às vezes aquela dúvida, como é que eu vou combinar essa cor amarela no meu look? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E antes da gente começar, deixa aquele like para dar aquela força aqui para o canal. Aproveita e se inscreva no canal, se você ainda não fez isso. Toque no sininho para que o YouTube alerte você quando novos vídeos estiverem prontos. Amarelo, quais são as combinações corretas que você não vai errar? Primeira opção, preto e branco. Gente, se tem uma combinação que dá muito certo com o amarelo, que é uma cor quente, uma cor vibrante, é você usar o preto e branco, tanto em peças diferenciadas quanto em estampas. Eu, por exemplo, prefiro as estampas. Então, pega aquela estampa que tem preto e branco na configuração e junte com o amarelo. Gente, dá muito certo. Não tem como errar. Fica um look maravilhoso. Outra opção que você pode usar também com o amarelo é o cinza. Se a gente for lembrar lá da cor lançada pela Pantone, na verdade as cores lançadas pela Pantone em 2021, a gente lembra de quem? Do amarelo e do cinza. Aqui são cores que dialogam muito bem. Dialogam no sentido de contraste, porque enquanto o cinza ele é neutro e ele vai destacar as demais cores que estiverem próximas dele, o amarelo é vibrante e vai se destacar, com certeza, ao lado do cinza. São duas cores que você também não vai errar. Amarelo e cinza sempre se combinam. Outra opção, e essa é para as mulheres que gostam mesmo de usar cores no look, acompanhando aí a vibe da moda dopamina, é combinar o amarelo com o rosa. E pode ser o pink sim, tá gente? Rosas estão super em altas nessa temporada e unidos ao amarelo realmente dão aquela cara de alegria, aquela cara mesmo de vibração no look. Então, se você gosta de usar cores nos seus looks, aposte no amarelo com o rosa. Outra cor, que essa também não tem como errar, gente, é você usar o amarelo com o roxo. E aqui pode ser qualquer tom de roxo, pode ser o lilás, pode ser o ultravioleta, sempre vai funcionar com o amarelo, porque são cores complementares, ou seja, cores que se complementam. Então, o amarelo sempre vai complementar o lilás, o roxo e vice-versa. Não tem erro. Outra cor também, que é queridinha do momento, que dá muito certo com o amarelo, é o marrom. Pois é, gente, o marrom vem aí da família dos amarelos. Então, são cores que estão ali praticamente na mesma cartela e com certeza funcionam muito bem. O marrom, que é essa cor que agrada muita gente, caiu nas graças da moda, faz uma combinação ótima com os tons de amarelo. E aqui qualquer tom de amarelo é válido. E por fim, temos outra cor que também combina muito com o amarelo, que é o caramelo. O próprio caramelo tem o amarelo na composição, então por isso vai conversar diretamente com o amarelo. Se você não gosta de cores escuras como o marrom, uma opção legal é optar pelo caramelo. Então, essas foram as minhas opções mais assertivas para você usar a sua peça em amarelo. Agora você vai deixar nos comentários qual é a combinação que você mais gostou e pretende colocar em prática. Deixe aí nos comentários para a gente ler. Compartilhe esse vídeo com as amigas e não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.